Beneficiários do Auxílio Brasil com o NIS, o número de inscrição social de final 8, vão receber hoje a parcela de outubro. É a terceira parcela com valor mínimo de R$ 600,00 que vai até dezembro. Informações sobre as datas de pagamento e o valor do benefício podem ser checadas em dois aplicativos. Auxílio Brasil, desenvolvido para o programa social e o Caixa Tem, usado para acompanhar as contas poupanças digitais do banco.